O que eu quero mostrar a vocês é que quando vocês apertarem, eu não preciso apertar nada não, o seu jogo começa aqui, começa aqui, começa do lado dessa bike aqui, tá vendo essa bike? Aí, em frente a casa do Carl Johnson, tem uma arma aqui, se você quiser pegar, pode pegar, aliás, no jogo tem várias armas espalhadas, tem missões pra você poder fazer, tal, entre outras coisas, tá? E eu vou mostrando o resto aqui pra vocês, tá? Aqui, aqui tem uma granada, como vocês podem ver, segundo os outros pra vocês, ó, tem uma granada, se vocês quiserem pegar, pode pegar, aqui tem uma outra arma, fiz o jogo pra vocês verem O jogo começa ali, tá? Onde eu mostrei a vocês, aqui tem um jetpack, se vocês quiserem usar, ó, ali, ó, jetpack, tá? É, e, vou mostrar uma coisa importante aqui, ó, aqui, tá vendo esse negócio assim, piscando? É porque tá tendo festa dentro da casa, é, isso, é, significa que se você for nessa missão, essa missão aí é beta, foi, é, retirado dos jetpack assinados, é uma missão beta E aqui, tinha uma missão beta do GTA sonados também, tinha, tá vendo esse carro aqui, ó, então, aqui era pra ter uma missão, só que não tem Bem, agora eu vou mostrar as armas fortes que tem no GTA As únicas que eu sei, tá, piscando? Não sei de todas, todas assim, não, tá? Bem, rapidinho Aqui, ó, peraí Aqui tem um colete pra você poder pegar Aqui tem vida Nem precisa de trapaça, tá, gente? Se apertar pra cima aqui, já vem com um jetpack, precisa de sativar Aqui tem uma Isso aqui é um, uma Shotgun Isso aqui é uma pistolinha Isso aqui é metagadora, isso aqui é lançar chamas Isso aqui é aquele negócio Paco de brilhar, não sei Isso aqui é uma faca Pistola Essa aqui, eu não sei o que significa isso aí Isso aí, tipo, night vision Isso aqui, serra elétrica E arma mais forte de todas Que é a minigun E tem essa aqui também Que é É a serra elétrica Né? E vou mostrar duas coisas principais Que você pode fazer já direto na GTA Santos Tá? Aqui tem também Cenas de sexo incluídas Aqui na GTA Santos Se você quiser fazer Também nessa marca aqui Se você ir nessa marca aqui Você pode Levar ela pra qualquer lugar Se você entrar aqui nessa casa Você pode já fazer sexo direto Com Com a Denise Se você quiser Agora eu vou mostrar o principal pra vocês Aqui, tá vendo o controle? Se vocês apertarem L1 Aqui do seu controle Ó, vou apertar Ó Olha só Eita Não foi não, peraí Deixa eu ver qual o botão Juro que apertando o botão Ó, quando eu apertei L1 Apareceu aqui Negócio de ajuda Sua gang vai te ajudar Quando eu apertei L1 No jogo Agora eu vou mostrar A última coisa Principal pra vocês Que eu vou parar aqui Que eu vejo Tá ficando grande Ó Tá vendo o controle? Se vocês apertarem aqui em cima Aqui Vou segurar Muita coisa que você pode fazer Aqui tem MP3 Tem como você criar sua gangue Tem guarda-costas Tal, isso tudo Agora vamos para o próximo Aqui ó Tem armas A habilitação Formatual Tem como ir para Liberty City Missões Vigilantes Tem como ativar Rádio Cofre Tem como ir para Aria 51 Deixa eu ver Aqui tem missões Aqui se você tiver uma foto Aí você pode Coisar Jogo Pode ver suas fotos aqui A arma de Dolit Espaço de modo De selecionar Outro personagem Isso aqui não funciona Isso aqui funciona Seleciona Se eu queria uma hora Funciona Sério gente Essa GTA é muito rica Muitos ricos Que eles vão adorar Então Se vocês apertarem aqui Vai para aquela tela Não adianta pessoal Vocês apertarem em Start Que pode travar sua GTA Já testei isso E travou Bem Então é isso que eu Tchau Tchau